Olá, o Cidade na TV desta quarta-feira, 2 de agosto, está entrando no ar. Uma importante conquista para a cidade de Batatais é a ampliação das vagas do CASE, Centro de Atenção à Saúde do Idoso. A equipe da TV Educadora esteve no Claretiano Centro Universitário, onde aconteceu a divulgação dessa boa notícia. Veja a matéria. 1º de agosto, começando o ano e começando com novidades na área aqui do CASE, do Claretiano. Eu estou com a coordenadora, a Rose Rodrigues, e nós vamos saber aí esse aumento de números de vagas, atendimentos, atividades com o pessoal aí da melhor idade. Rose, obrigada por falar pra gente. Hoje, começando o mês com novidade. Com novidade, né? E ano passado a gente começava com uma novidade que retomaria o CASE. Hoje, agora, nós retomamos o CASE e ainda aumentamos o número de vagas. Então, hoje nós passamos de 270 atendidos e vamos para 400 pessoas atendidas. E como é que vai ser o trabalho de vocês? Aqui é um trabalho de promoção e prevenção de saúde, na qual nós contamos com uma equipe multiprofissional, com atendimento de terapia ocupacional, de psicologia, nutrição, enfermagem, educadores físicos. Esses idosos são inseridos no nosso projeto. Nós trabalhamos em grupo, aonde eles vêm participar duas vezes na semana, aqui no Centro Universitário Claretiano. Já começa, então, amanhã? Amanhã, os idosos já estarão todos aqui, já está todo mundo muito animado, a equipe está toda pronta aqui esperando para recebê-los. É com muita alegria que nós estamos aqui presentes, fortalecendo essa parceria que já havia sido retomada no ano passado. Na ocasião, infelizmente, eu não pude estar presente, mas esse ano, com muita alegria, venho aqui celebrar. Então, a renovação da parceria com a Prefeitura Municipal de Batatais e o Centro Universitário Claretiano e a ampliação do número de vagas. O CASI, ele é um projeto que é muito valorizado na nossa cidade, em especial na saúde, pela promoção da atenção e a qualidade prestada ao idoso. Principalmente nos aspectos voltados à proteção de seus direitos, em dignidade, em qualidade de vida. Então, é muito bom nós podermos estar aqui com 400 idosos, cientes de que eles têm acesso a uma assistência tão integral, tão qualificada, como, junto com o Centro Universitário Claretiano, nós conseguimos agora prestar. Bem, isso é com o prefeito que também participou desse evento aqui, da ampliação dos atendimentos aqui no CASI, no Claretiano. Uma parceria que deu certo, né, prefeito? Parceria maravilhosa. Hoje, mais uma manhã especial para a nossa cidade, em especial para a melhor idade, para a terceira idade, para os idosos da nossa cidade. O ano passado, nós resgatamos essa parceria com o Claretiano, o Centro Universitário. Nós resgatamos o Centro de Atenção à Saúde do Idoso. Nós iniciamos com 270 vagas e, esse ano, nós estamos renovando esse grande projeto e ampliando para 400 vagas. Então, a partir de agora, 400 idosos estão sendo atendidos aqui, nas mais diversas multidisciplinas aqui, como psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, psicopedagogia, enfim, atividades físicas, uma série de ações para a terceira idade. Então, é uma grande parceria, um grande resgate da Prefeitura de Batatais com o Claretiano, o Centro Universitário, e com a parceria também dos deputados, o deputado federal Ricardo Silva, o então deputado federal Capitão Derrite, hoje nosso secretário de Segurança Pública, e com recursos também solicitados pela vereadora Marcela Gaspar, e também pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Prodóximo. E para funcionar, precisa dessas parcerias e precisa do apoio dos deputados? Com absoluta certeza, o município investe recursos próprios, mas nós estamos investindo quase um milhão de reais nesse projeto, e com isso nós contamos com a valiosa ajuda dos nossos parceiros, que são deputados que nós consideramos deputados da cidade de Batatais, e aqui no caso, hoje presente aqui no nosso município, o deputado federal Ricardo Silva, representando também o seu pai, o deputado estadual Rafael Silva, que são parceiros de Batatais, e contribui para os grandes projetos da nossa cidade, que fazem a diferença e transformam a vida das pessoas. Em países sérios, desenvolvidos, o idoso é respeitado como autoridade, assim como é no Japão. E eu fico muito honrado, porque eu vejo na gestão de um jovem como o Juninho, a valorização da pessoa idosa. O Juninho me pediu um investimento, meio milhão de reais que nós mandamos para cá, junto com meu pai e com Rafael Silva, preocupado justamente com isso. E a retomada aqui do caso significa um marco histórico para Batatais, que é a gestão do Juninho Gasparo, uma gestão correta, coerente, séria, desse jovem que está fazendo história. Então, eu como deputado federal, o meu pai, o Rafael Silva como deputado estadual, a nossa meta é ajudar cada vez mais Batatais, porque a gente sabe que cada centavo investido aqui é muito bem usado. Vem mais verba pela frente? Muito mais verba para as instituições filantrópicas, dois milhões de reais mandamos para todas. Juninho teve essa preocupação de quando ele disputou a eleição, para que as instituições tivessem o apoio. Ele foi buscar esse investimento, conseguiu, estamos trazendo para cá, para Santa Casa, para saúde, infraestrutura urbana, muito mais por vir e muita coisa acontecendo já. Isso que é bom, né, prefeito? A gente já pergunta se vem novidades pela frente. Há muitas novidades, inclusive eu estive em Brasília com o Ricardo, que sempre nos acolhe, nos recepciona muito bem. Dois milhões de reais para as entidades assistenciais e filantrópicas do nosso município, mais recursos para infraestrutura asfáltica, para abertura de novas vias, para o esporte da nossa cidade. Enfim, o Ricardo e o Rafael Silva são os deputados que contribuem com a nossa cidade e que fazem a diferença para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto